Anteriormente as amostras coletadas em pacientes com suspeita de monkeypox a varíola dos macacos eram enviadas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará E os resultados dos testes com o diagnóstico demoravam em média 20 dias para chegar ao estado Com a mudança a partir de agora, o diagnóstico molecular para a doença passa a ser feito aqui mesmo no Piauí no Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN E com isso, os resultados dos testes também sairão mais rápidos, em menos de 5 dias O exame que está sendo realizado no Piauí é do tipo PCR, considerado padrão ouro para o diagnóstico da doença Os kits foram enviados pelo Ministério da Saúde ao LACEN Com a implantação desse novo exame aqui no LACEN Piauí, com esse kit nós teremos um ganho substancial na questão do tempo de liberação dos exames A metodologia do teste é a mesma realizada pelos demais laboratórios, os laboratórios de referência, por exemplo Entretanto, com a chegada do kit, vai ser feito aqui mesmo no LACEN E a tecnologia, digamos, a metodologia é a de PCR em tempo real Semelhante ao que se faz para os demais agravos, como a Covid-19, por exemplo A varíola dos macacos é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus monkeypox A transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal silvestre ou humano infectado ou ainda com material corporal humano contendo o vírus A manifestação é através de lesões na pele Desde o ano passado, 39 casos confirmados da doença foram registrados no Piauí Sendo 95% dos casos em pessoas do sexo masculino